E aí E aí família, tá aqui é um sonho, mano Levanta a mão só quem ama o rap, por favor Quem não ama pode deixar baixado, nem nada não Vem assim Eu amo, eu vou levantar, né, tá ligado 7, 7, 7 Olha o flow desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Geral 7, 7, 7 Olha o flow desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido E vem no Riff, sem que cê não é MC de verdade Que cê não rima com habilidade Muito menos com sagacidade Então vou te mostrar como que faz o resto humano Com humildade Guarulho, sentido trap Olha o flow dos moleque Você errou na cidade Você não é daqui Não tem localidade Eu me localizo em qualquer verso Em qualquer rua que eu entro Cê sabe que eu priorizo O meu verso O universo que eu faço Mano, eu nunca me perco Não importa porque eu tô concentrado Nervoso, meu rio já seco Não importa essa rima Não, é diferente Vamos ver se você é bom Porque você é um idiota Você falou, parceiro, que Eu não sou daqui Mas eu fiz você recalcular sua rota Quando você me entrou É diferente, parceiro Cure sua rima Vou sendo em praça Porque a minha é a sencera Fuga dos quilôs Vou olhar pra cá, parceiro É a fuga da sua casa Pra você sair daqui De frente pra mim, parceiro Porque eu sei que você é um Pé que é ruim Nós lembra que nem o seu som Já dizia Você conheceu o grande big boy Tô mano de frente Que com você Por isso, mano Tô vendo que você é um big boy Bota seus óculos na frente Mas também tá fazendo um sol Você fraco no cavale É no meu olho Ah, vamos ver se eu não sei Bom de verdade, parceiro Porque eu tô vendo Essa porra de animismo Por quê? Ah, que já que é o primeiro round Vamos ver se no segundo Você é bom de improviso Vamos lá, caldeirão Vamos votar Eu tô alto e consciente Para um só Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Maia G Diferentemente Barulhos pra quem Gotei as rimas de rique Foi vocês Deu um pouquinho mais rique Jurados Três, dois, um É um pra cada Então deu rique Certo Um a zero rique Tudo que vai Outra Vamos de marcha Vem assim Eita, porra Esse rique é foda Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Bata esse cara Na levada do bum-bep Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Bata esse cara Na levada do bum-bep Vem no outro Bata ele, caralho Estudantes, caralho Estudantes, caralho Pão-pão 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 Então se vai dar o terceiro Não quero que nem saber Porque parceiro vai ser um esculacho Vou te botar de cabeça pra baixo Porque no final das contas Parceiro Relaxa Sim Você vai ver o terceiro Essa fita eu vou te mostrar Engraçado que cê toma um pau Você tava pra chegar na final E eu vim pra finalizar Muito fraco mesmo Mano pra mim Você não passa de um arrombado Se você tava o tempo um pouco atrasado Parado Você não deveria muito menos ter voltado Você acha mesmo Que do óculos de sol Você quer me falar Eu tô pra te contrariar Irmão Não vou te dar o prejúgio De enxergar o meu olhar Caralho Você acha que é bom Você acha que cê trouxe essa resposta Poder soando um super-herói Na minha frente O que Big Boss Virou um Big Boss Será? É isso, família Da hora Vai pintar a monsca Mas dá pra melhorar Tá ligado Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do rique Diferentemente Barulhos pra quem curte as rimas de Mayagê Barulhos Maragê Terceiro round Certo Jurados Três, dois, um Terceiro round E quem que é terceiro? É a última da primeira fase Certo? É a última da primeira Peraí 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 Gostou do teu beat? Esse cara tá troando mais É Peraí 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 Encaração Padre Padre E Com todo respeito, irmão Eu só vim pra tomar o que já era meu por direito Não era só meu parceiro, mas sabe que é diferente Que não dá pra entender, você fala que eu não sou LGR Mas há muito tempo represento bem mais do que você Não ir falando de mim por enquanto, mano, que eu tô improvisando Porque eu não vou roubar parceira lá por muito tempo que eu já tô conquistando Não é isso que parece quando quantidade for qualidade Pra cima de mim você se cresce, tá certo? Eu tô a menos tempo que se pode, isso é respeito Batalha pra mim é tempo Não falha de quantidade, você pensa parceira, por isso sua gente já arrasta Só eu tenho uma vitória pra passar de fase, parceiro humano já basta Porque, mano, eu tô vendo uma que vai passar na próxima de fase Não é eficaz, não queria nem dobrar você, eu queria trobar e mudar isso Você só pensa na vitória, em toda vitória se não se esqueça Pra quem se perder vai descer no palco e abaixa sua cabeça Caralho, você sabe quem você é Então você não concorda quando o resultado não é como você quer É como eu quero, mas na verdade vou dizer Não olho pra baixo, só olho pra baixo, só olho pra baixo Vejo o pé da minha mãe pra olhar você Que tá lá embaixo, meu parceiro, não importa, mano, que eu tenha o meu nome Eu preciso fazer a minha performance, não é mito, MC Johnny Então olha Então olha pra baixo ou pro carrapato Que não tem pedra no caminho, eu sou a sua do sapato Caralho, você tá entendendo? Pode pá Então se você é bom mesmo de mim, hoje volta a passar Pô, 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 hein Caldeirão Vai lá Pô, 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 hein Caldeirão Vai lá Pô, 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 hein Caldeirão Faz muito barulho Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Maia G Vocês, Maia, certo Jurados, três, dois, um Maia G, próxima fase Tchau Tchau